Andro, você, o que achou aqui, qual é a sua nota, desse quarteto maravilhoso de bailarinos? Olha, Silvio, antes eu gostaria de contar uma piada. Não, não, pera lá. Mas pera lá, mas quem disse que você tem graça? Você não tem graça nenhuma, Sérgio. Eu quero saber se esse auditório aqui é inteligente. O que é que nasce quando você cruza um quero-quero com pica-pala? Como é que é? O que é que nasce? Aí tem, hein? Aí tem. O que é que nasce quando cruza um quero-quero com pica-pala? É isso aí. Você sabe, Sra. Nalima? Um quero-quero com pica-pala. Ah, mas isso é fácil, né, Silvio? É um quero-pica? Quero-pala. O que é isso, Sérgio? Que pouca vergonha é essa? Pelo amor de Deus. Será que o nosso auditório sabe responder essa questão? Sabe? Então, o que é que nasce do cruzamento de quero-quero com pica-pala? Quero pau, quero pica-quero pau, quero-quero pica-quero pau, quero-quero-quero...